E aí gente, tudo bom? Tutorial de hoje eu já começo colocando a nossa velha cama de pó porque vamos trabalhar com sombras coloridas, então eu tô precisando dela aí porque pra não estragar a pele. Comece com a sombra passionate, acho que é assim que fala que é um rosa super aberto, lindo, maravilhoso, bem quente da MAC com um pincel bem fofo, deposita a sombra no canto externo pra depois vir esfumando ela em direção ali à quina do nariz onde encontra a sobrancelha. Eu vou fazendo esse processo adicionando cor até chegar na intensidade que eu quero. Logo depois venho com o vermelho da paletinha da Miss Larry e deposito ele ali em cima do cantinho externo, só que dessa vez não subindo tanto mas esfumo ele ali no côncavo, em direção onde tava o rosa, mas sem subir tanto mas deixo ele ali bonitinho aquecendo esse olho. Agora com o pincel limpo do rosa, sem pegar mais sombra, só vou dando uma esfumada entre os dois tons ali o de vermelho e rosa, pra ficar tudo bem harmônico e sem marcação. Agora eu pego esse meio marrom, meio vermelho, que é da MAC também, ele é bem brilhante, é lindo, é o Beauty Market e vou fazendo ele ali só no cantinho do olho, dessa vez um pouco mais contido a cor deposito toda essa sombra e agora é o segredo de deixar esse escuro esfumado com um tom mais claro eu volto com a cor, o vermelho da Miss Larry e vou ali esfumando esse escurinho pra poder não aumentar o escuro, mas também não perder o tom do meu vermelho é sempre bom a gente pegar a sombra que antecedeu a cor escura pra gente poder fazer esse esfumado ficar mais harmônico. Agora eu venho com esse fixador de sombras da Tracta, coloco ele na minha pálpebra, dou uma esfumadinha nele com meu dedo e venho com a cereja do bolo, que é a sombra da GB Cosmetics, a Cherry, que apesar de parecer compacta, ela é solta quem me segue nas redes sociais viu meu drama lá quando eu recebi elas, meu desespero, porque eu não conhecia direito vou só apertando em cima do fixador e venho com essa da MAC, que eu esqueci o nome, mas aí a edição vai colocar aí pra vocês no canto lacrimal e no arco da sobrancelha, ela tem um brilho lindíssimo esse olho ficou muito brilhante ao vivo, mas a gente sabe que na câmera nunca capta direito né aí eu volto com o rosa da MAC, pra fazer essa linha inferior dos cílios e depois eu venho com o vermelho só esfumando o cantinho, fazendo a ligação com a parte superior desse olho agora com o lápis metálico vinho da Avon, eu passo na linha d'água e depois eu já vou colocar postiço e máscara nos cílios inferiores e superiores, mas eu acabei não mostrando venho com esse batom Devilish, eu nunca sei falar direito, da Urban Decay, que é um rosa bem brilhante super hidratante e está finalizado o nosso look estou aí disfarçando essa indigente que apareceu bem no meio da minha face mas paciência né, tô no tratamento rocutan, faz parte e é assim que fica a maquiagem de hoje um olho mais quente, com vermelho tem tempo que eu não trago vermelho pra cá é uma paleta de cores que eu amo que é essa coisa meio verde, meio verde o que gente, tô louca meio vermelha, meio rosa eu amo, acho lindo esses olhos mais aquecidos combina muito com pele morena e eu espero que vocês gostem porque eu adorei muito fazer esse antes de ir embora, não esquece de deixar seu like de comentar aqui embaixo se você gostou de se inscrever no canal se você for novo e me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na tela tá bom? Um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau